Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra passar pra vocês uma atualização sobre a questão das vagas de adestradores aqui em São Paulo, que eu postei um tempinho atrás. As vagas ainda estão aí abertas. Eu recebi vários vídeos de vários de vocês, então obrigado por terem mandado. A gente ainda não fechou o processo seletivo, tá? Então pra quem ainda quer mandar, dá tempo de mandar ainda. Nos próximos 20 dias aí, a gente ainda tá trabalhando em algumas questões da obra, então ainda vale a pena vocês mandarem. Quem quiser saber como mandar, acesse as informações no link que vai estar aqui embaixo desse vídeo. Pra quem não sabe do que eu tô falando, essas são vagas pra adestradores com experiência ou com pouca experiência ou pessoal entusiasta da profissão que tá afim de trabalhar num centro de treinamento bacana que vai abrir aqui em São Paulo. Então essa é uma oportunidade super legal. Se você já tem experiência, já trabalha, pode ser uma oportunidade bacana também. Os horários vão ser bem flexíveis e a gente vai trabalhar com um roteiro bem diferente. Então vai valer a pena até pra vocês que trabalham sozinhos e de repente querem ter um espaço legal pra trabalhar com os cães de vocês e pra quem também tiver afim de entrar nessa profissão e aprender um pouquinho mais. Então as vagas ainda estão abertas, vale a pena enviar ainda. Se quiser saber como enviar e como fazer o processo, entra no link aqui abaixo que vocês vão ver o formulário direitinho explicando como é que faz, tá bom pessoal? Quem tiver dúvida, deixa nos comentários aqui desse vídeo e a gente se vê em breve com mais novidades. E aí E aí